Esse é o canal do Grupo de Pesquisas em Educação Física e Escolar da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo. É um coletivo de professores e professoras que atuam na educação básica e que produzem conhecimentos sobre a perspectiva cultural da educação física. O objetivo do canal é divulgar os trabalhos que vem fazendo, as palestras que são realizadas, as práticas pedagógicas e os pontos de vista sobre a proposta.